A Câmara aprovou, projeto que institui o Fundo Nacional de Assistência ao Estudante de Nível Superior. O deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, votou contra a matéria. A alimentação, transporte gratuito, atenção à saúde, inclusão digital, cultura, esporte, atendimento pré-escolar, apoio pedagógico, acesso à participação, aprendizagem de estudantes com deficiência, enfim, biblioteca 24 horas, tudo em prol de uma educação que para o Brasil é um poema, é uma poesia, é impossível de ser concretizada. A deputada Dandara, do PT de Minas Gerais, explica que a proposta institucionaliza o Programa Nacional de Assistência ao Estudante do Ministério da Educação, que já garante condições para milhares de estudantes carentes permanecerem no ensino superior. Nós precisamos tornar o Pinais lei, para que ele tenha mais segurança jurídica, para que não fique à mercê dos governos decidir se paga ou não a Bolsa de Alimentação, Transporte, Moradia. É uma crueldade a gente garantir apenas a entrada, nós temos que garantir condições objetivas, concretas, do estudante pobre, de escola pública, de baixa renda, permanecer na universidade. A proposta segue agora para a apreciação do Senado.